Professor, como é que tá sendo essa história de treinar, mas treinar o seu próprio filho pro alto nível também? Cara, é uma experiência legal demais, porque eu acho que até o Cobrinha tava aqui, né? Eu trouxe o Cobrinha pra dar um seminário aqui em março e a gente teve uma conversa, conversamos com respeito disso, né? Porque o filho dele, a idade do meu filho, né? E tem horas que acaba tendo que se controlar, né, cara? E não deixar os sentimentos de pai se envolver, né, nos sentimentos de professor. E tem horas que o que eu dou dura nele, a maioria das vezes eu dou dura nele, é um pouco mais do que eu dou, né, que eu daria no aluno normal, né, porque acaba se envolvendo na emoção do pai e tal. Mas, por um outro lado, eu procuro não pressionar, eu procuro deixar ele meio que se descobrir, criar a própria identidade, né, porque a gente vive numa outra época, numa outra geração, seria muito injusto eu cobrar dele que ele, né, fizesse o que eu fiz, né? Eu quero que ele faça a história dele. Se for uma coisa, de repente, falar, pô, pai, eu quero abrir minha academia e viver disso, de repente, falar, pô, pai, não é uma coisa que eu quero fazer, ou, pô, eu, de repente, eu... Então, é mais a descoberta dele mesmo, sabe? É a própria identidade dele. Você tá ali pra ajudá-lo nessa descoberta, mas não pra... É, ajudar e dar aquele amasso todo dia, né, pra não esquecer. Aham, aham. E rola, rola, me dá um treininho com o filho. Mas dá pro gasto ainda, né, cara? É, eu imagino, eu imagino você, você velho, dando pro gasto, imagino, sim. Ah, né? E você consegue treinar com ele, você sendo o coach dele, sendo o professor dele, vocês conseguem treinar, treinar duro? Treina, é. Como parte do treino dele? Treina, treina duro. E ele fica até melhor, né, porque ele vem com aquela pressão de querer provar, né, tipo assim, algo... Mostrar serviço. É, mostrar serviço também. Então, fica aí, é bem duridoso, assim. Ele treina muitos exames. Meu filho, quando eu treino, eu treino de cinco anos de idade, mas aí ele... Sim, desde... É, treinava, parava, treinava, parava, e... Aí andou uma época, eu me envolvi com o skate, aí depois, tipo, é... Então, ele, eu nunca pressionei, sempre deixei ele, meio que deixar se descobrir, criar aquele amor por ele próprio, né, cara? Aham, aham. Porque a pressão é meio complicada. E aí Tchau, tchau. Tchau.